É isso aí galera, bom dia! Depois de 5 anos aqui, novamente aqui em Águas da Prata para iniciar o caminho da fé. Olha o Gabriel aí, esse amigo aí. A gente vai começar, vamos ver até onde eu chego a noite aí, para dormir. Vamos iniciar o caminho da fé por aqui já. Aqui começa, Águas da Prata, esse caminho aqui. Vamos subir na serra aí. Mais peregrino, mas são os peregrinos das duas rodas. Tem que tomar cuidado aqui, andar devagar. Essa é a beleza do caminho da fé. E aí o pessoal da bike aí, a intenção deles é completar o caminho mesmo. Não é só um passeio simples não, acho que eles vão até o fim mesmo, até a parecida. A gente está 312 km. Essa aqui é a região bonita, serras, montanhas e uma estradinha de terra muito boa. Vamos lá né, 312 km ainda para chegar. E aí fizemos uma capelinha, tem água né, que bacana. Só um banho lá. Valeu. Tem água nessa capelinha, tem alimento né, para turma aí que também quiser. Bacana, deram uma estruturada melhor no caminho. No caminho da fé né, deram uma boa investida aí no caminho da fé. Está diferente do que eu passei há 5 anos. O povo faz essas coisas né. Criaram mais pousada, mais comércio. Ainda bem que essa pandemia está passando né. O pessoal está podendo voltar a andar por aqui né. Andradas! Chegando Andradas aqui ó. Já estamos vendo aqui ó, descendo a serra. Já vemos a cidade de Andradas. Ali embaixo. Que bonito demais. Pronto aqui ó, chegamos em Andradas. Atravessar pelo meio da cidade aqui né. Depois subir a serra dos limas. Conseguir as setas amarelas né. Chegar lá, continuando o caminho da fé. Pires de resistência. Criando que esse chame de volta é opção de чувствuras que est Switzerland. Homem Como né. Não me lembro A hora nessa vista aqui A hora nessa vista A hora nessa vista A bala dela ali A hora nessa vista A hora nessa vista Tá parecida Muito bonito Plantação de café Cidadezinha ali Não sei qual que é É muito bonito aqui Tudo de bola Tudo de bola Não sei qual que é Tá aí o menino da porteira Pode colocar a moto ali perto do menino Vamos parar no acostamento Melhor parar meio de lado né Meio atravessado Aqui né Parar em porta da mata pra comer Aí mesmo Gabriel Confidentes 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 Minas Gerais Cidade bonita, bem enfeitada Tem que ver o centro aqui Tá bonito aqui Tem que ver o centro aqui Tem que ver o centro aqui Borda da mata Borda da mata Agora vou dar uma parada pra comer Agora Saí do borda da mata Depois já ter Comido os pastel Tocar lá De repente Pedindo caminho ainda Tocar lá Tocar lá Tocar lá Tocar lá Vamos lá. Chega perto ali. É a porteira do céu aqui, entre borda da mata e toques do Mogi, o visual aqui é incrível. Vamos colocar a santa aqui. Vamos lá. 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 Paraisó. Vamos lá. 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 Vamos lá.